Esse exercício melhora a circulação, aptidão cardiorrespiratória, equilíbrio e resistência muscular dos membros inferiores. Inicie com 10 minutos e aumente o tempo de acordo com sua capacidade física. Manter a cabeça sempre voltada para frente, nunca para baixo. Deslizar as pernas simulando uma caminhada. Inicie no aparelho com um tempo de 10 minutos ao dia, podendo aumentar esse tempo após cada semana até chegar a 50 minutos.